Eu acho que é o seguinte, que você tem um pensamento de achar que por participar de reality qualifica como conhecedor de jogo. Eita meu povo, que o André tá hablando mesmo nessa dinâmica aí, nesse fogo no feno. Olha só, ele pegou ali o Black pra colocar o nome do Black no fogo. A dinâmica ali consiste em você pegar a foto de um peão, jogar dentro da fogueira e dizer se ele tá queimado lá fora ou não. E o André pegou ali o Black e falou, vem cá, você tem um pensamento aí muito errado, porque você acha que já que você participou de outro programa, então por isso você é conhecedor de jogo. Isso é muito errado, porque você qualifica o seu jogo e desqualifica o jogo do outro, falou o André. E aí o César chega e ficou até sem palavra, que ele não tinha reação nenhuma. E ele falou que não é porque ele vê o César Black no jogo que ele vai poder chegar e chamar o César de planta, porque ele falou, pelo seu comportamento aqui, poderia muito bem dizer que você é uma planta, mas eu não faço isso e você desmerece o jogo dos outros. Eita Brasil! E é verdade, o Black caindo numa roça, meu amor, vai ser o maior tombo jamais visto dentro de um reality show. E aí